Em sessão remota que aconteceu na tarde de terça-feira, 21 de maio, com transmissão pela internet, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 67 processos da pauta número 55. Os trabalhos foram conduzidos pelo vice-presidente Daniel Goulart. Também participaram os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Pedro Bastos e Maurício Azevedo e o procurador de contas José Américo da Costa Júnior. Os processos foram lidos pela superintendente de secretaria e substituição, Lorena Simão. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.